A CIDADE NO BRASIL Fomos parar do outro lado do mundo pra dar o que temos de mais caro e que ninguém quer perder. A vida. Não sei porque fazemos parte disso. Bora, 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 bora! Eles têm que achar essa estrada de qualquer maneira. Onde vocês vão? Vamos até a 47. O que vocês vão fazer pra lá? Abrir essa estrada. Faça o restante com tudo, Chico! Ah! O que é o meu tio? O que é os outros? Ei, italiano! Italiano, eu amigo! Eu vou morrer! Tá vivo? A gente é brasileiro. Você nem crie que esse cac é de Brasileira, isso é absurdo. Você tem medo, não? Um pouco. Eu estou pronto. A direcção é a estrada 47. O problema é minário, campo minário. Eu sou do bem. Estrada 47. Eu sou do bem. Eu sou do bem. Eu sou do bem. Obrigado.